O radialista Rui Maria Pego declarou-se a mãe, a apresentadora Júlia Pinheiro, na legenda de uma fotografia que partilhou na sua conta no Instagram. Frequentadora sido das redes sociais, contrariamente à progenitora, o profissional de rádio não se inibiu de partilhar com os seguidores naquela rede social uma fotografia a preto e branco e na qual surge abraçado a Júlia Pinheiro. Eu amo de onde venho. Eu sei para onde estou a ir, escreveu o jovem de 29 anos na legenda da fotografia, utilizando ainda um emoji com a forma de um coração seguido da palavra mãe, com quem prova ter uma relação muito próxima e feliz. Há um mês de completar 56 anos, Júlia Pinheiro com um ano em três ocasiões. Além do profissional da Mega Ritz, tem mais duas filhas fruto da relação com o Pedro, Carolina e Matilde. Esta segunda-feira, dia 10, Júlia despede-se das manhãs da SEC. Devido às mudanças impostas por Daniel Oliveira, novo diretor-geral de entretenimento do Grupo Impressa, liderá transferir-se em breve para as tardes do canal de Carnaxid. .